Por que o amor é azul? O amor é lindo, o amor é azul O amor é verdadeiro O amor ama por inteiro O amor é verdadeiro O amor é azul O amor é lindo, o amor é azul O amor é verdadeiro 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 O amor é como a pele Ele faz sentir o inteiro O amor é pacifista Ele é diferente Ama o pobre e a horrível É da cor do mundo O amor é pacifista 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 Porém, como a pele, ele faz sentir por inteiro. O amor é pacifista, ele é diferente. O amor é pacifista, ele é diferente, ama o pobre e ao rico. É da cor do amor, todos filhos teus. Deus, amor, permanece a qualquer momento. O amor é pacifista, ele é diferente. 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 Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. O amor é pacifista, ele é diferente. amor é pacifista, ele é diferente. Todos filhos teus. O amor é pacifista, ele é diferente. O amor é pacifista, ele é diferente. E o amor é pacifista, ele é diferente. Amém. 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 É diferente, ama ao pobre e ao rico, é da cor do mundo, todos filhos teus. O amor renasce a qualquer momento, porque o amor é azul. 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 O amor é lindo, o amor é azul. O amor é verdadeiro. O amor é amor inteiro. O amor é tudo. 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 Ache a qualquer momento. 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 Ache a qualquer momento.